Recomendam a nível de petiscos. Então é assim, nós fizemos algumas adaptações, aliás, estamos vindo a fazer algumas adaptações ao longo deste tempo, reestruturando a carta, aperfeiçoando a carta, a própria estrutura da carta. Neste momento temos a carta dividida por três secções, portanto temos uma secção de frios, onde temos dois pratos frios de carne, dois pratos frios de peixe. Depois temos quatro quentes de carne e quatro quentes de peixe. E depois temos dois oposões vegetariantes. O que é que eu aconselho, ou pelo menos o que é que eu gosto mais, dentro dos frios? O peixe, a cabala, que é uma cabala marinada e seguida, é braseada, servir com vários elementos frescos, funciona muito bem. Depois, do lado da carne, temos o par de filha de foie gras e com fígates de aves, que também funciona muito bem. Depois, no capítulo dos quentes, carne, barriga de porco. Gosto muito da barriga de porco, é uma barriga de porco, que é servida com raviolis, feitos aqui. Calde de porco, ameijos. Mas, gosto muito do novinho mexicano, também. Depois, dentro do registro dos peixes, temos a corvina, que é servida com quinoa cremosa, que é cozinhada num caldo de cabeças de camarão e outros bruscos. Algas frescas e temos, também, moqueca do mar. No fundo, a marinha, que está sendo um prato brasileiro, com um molho de moqueca, mudando pelos, inclusive, os mariscos aqui da região. Depois, temos os gostarianos. Temos uma opção, que é os cogumelos, com nhoque, os caseiros e ovo, com baixa temperatura. E um batatóto de raba, que é muito semelhante a um risoto. A confeição é muito idêntica do risoto, só por dizer que há uma substituição do bague, do arroz, por uma brunesa, com os pequeninos colinhos de batata, tudo cozinhado em caldo de boca, com o batatóto de raba e, pronto, torna o conjunto muito interessante e salta muito. Não sei lá, tem. O arroz, o arroz.